A pessoa tem que entender isso. Não existe. E não existe em bandagem. Não existe em nada. Em saúde não existe receita de bolo. Cada corpo é um, né? Exatamente. Nós somos o sistema mais complexo do mundo. É o corpo humano. Então, assim, a gente fala muito, a gente está na era de inteligência artificial, que está já na saúde, que o computador está tentando entender como o corpo humano funciona, prescrevendo melhores tratamentos perfeitos. Mas nunca nós vamos chegar próximo da perfeição, porque o corpo, ele é altamente complexo e ele reage em mesmas situações de formas diferentes. Aí está um outro ponto, né, Edu? Que não fazer para ser um pregador de bandagens, né? Você ver o seu paciente, né? Exatamente. De forma individual. Logicamente, Juliana, o corpo tem padrões. Nós temos padrões. Tem uma citação de Epitectus, depois eu posso até citar ela, que ele classifica... Epitectus é um deus grego, né? Que era muito voltado com a parte da medicina. E ele falava que você tem quatro tipos de pacientes. Dois pacientes simples. O que ele queria referenciar a isso? São os padrões comuns. Então, você tem uma dor no ombro, que parece ser uma síndrome do impacto. Eles se parecem ser muito iguais. Esses são os pacientes mais simples. E você tem outros dois tipos, que são os pacientes mais complexos. São aqueles que fogem da regra. Que ele parece ser... E ele te leva a acreditar que a condição dele é uma, mas ela não é. Ou... Ele te leva a acreditar que a condição dele não é aquela e é. E aí são os pacientes complexos. Que são os pacientes, às vezes, que só vão ser resolvidos na mão de bons profissionais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí